Olá, queridos amigos e amigas, uma alegria nos revermos em nossa reflexão de hoje, aqui trazendo o poema de Casimiro Cunha, Pelas Mãos de Chico Xavier. A mensagem se intitula Ajuda-te, está no livro Relicário de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira, e o poeta Casimiro nos diz assim, se queres conforto e paz, nunca reproves ninguém. Se buscas os bens do céu, começa fazendo o bem. No campo da humanidade não colherás alegria sem plantar com toda gente a graça da simpatia. Ajuda-te em toda parte, bondade é só o que abençoa, planta nobre não prospera, sem base na terra boa. Calidade, gentileza, auxílio, calma e perdão são das preces mais sublimes em teu altar de oração. Recorda que em toda a vida, conforme a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos da criatura. Que beleza de poesia de Casimiro Cunha. Ajuda-te, ele vai explicando para nós, nesta linda poesia, como a gente pode se ajudar para poder ser ajudado. Esta é uma lei espiritual. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então ele diz que se a gente quer conforto e paz, não devemos reprovar ninguém. Isto é, não devemos condenar, julgar, atormentar, caluniar. Porque esta reprovação, este julgamento vai tirar a nossa paz. Porque na medida em que a gente julga, nós somos automaticamente julgados. E como todos nós aqui na terra somos espíritos ainda imperfeitos, praticamos ainda muitos atos contrários ao bem, inegavelmente estaremos ao julgar o próximo, estaremos condenando a nós mesmos e perdendo a nossa paz. Se buscas os bens do céu, começa fazendo o bem. Então a lembrança de que o céu se constrói hoje a partir do bem que a gente for capaz de produzir. E um céu que a gente começa a experimentar, não apenas depois da morte, mas um céu que a gente já começa a experimentar é aqui e agora. Porque ao fazermos aquele bem sincero, puro, puro, nós estaremos na sintonia da lei do amor, da lei divina do amor. E isso é construir o céu dentro de nós mesmos. No campo da humanidade não colherás alegria sem plantar em toda a parte a graça da simpatia. Então aqui está uma chave para os nossos bons relacionamentos, a simpatia. E nós poderíamos acrescentar a cordialidade, a empatia. Porque isto é um bom óleo que nós colocamos nas engrenagens das nossas relações. Ajuda-te. Em toda parte, bondade é só o que abençoa. Planta nobre não prospera sem bases na terra boa. Então quando nós praticamos um ato de bondade, nós estamos semeando uma terra boa para nós. Daí porque ele exalta caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão. São das preces mais sublimes em teu altar de oração. Olha que interessante. Ele fala de gestos, de atitudes que valem mais do que qualquer oração vazia sem a correspondência à prática. Doutor Bezegra de Menezes costuma dizer que um prato de comida a quem tem fome, dado em nome de Deus, vale muito mais de que centenas de preces vazias sem a correspondência da caridade. Então, caridade, gentileza, auxílio, calma e perdão. São preces sublimes que os nossos gestos endereçam ao alto. São atitudes que desencadeiam socorro dos planos divinos para a criatura que está no caminho do bem. A melhor autoajuda é o bem que a gente é capaz de produzir. E não apenas ficar no bem exclusivo a si mesmo. Muitas vezes até numa atitude de narcisismo, de egoísmo, de pensar apenas em si. Devemos cuidar de nós, não há dúvida, mas devemos estender esse cuidado através da caridade, da gentileza, do auxílio, àqueles que comungam conosco a estrada da vida. E aí, então, ele termina dizendo para a gente recordar que em toda a vida, conforme a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos da criatura. Olha, a gente precisa pensar bastante nesse trecho. O Criador nos procura, nos responde nos gestos da criatura. Quer dizer, na medida, então, que a gente está promovendo a ajuda de alguém, Deus nos responde ajudando a nós mesmos. Olha a lógica da espiritualidade, a lógica do amor. Quando a gente ama, a gente cura a nós mesmos. Quando a gente levanta alguém do chão, a gente está se levantando também com ele. Quando a gente perdoa, também é perdoado. Quando a gente ama, também é amado. Quando a gente oferece alegria, a gente se alega. Esta é a lei da vida. Então, que a gente possa, a partir de agora mesmo, mudar. Sair dessa posição de ser ajudado sem nada fazer. Por si e pelo outro. Quando a gente se movimenta, através da lei do auxílio, Deus age em nossa ajuda. Bom trabalho a todos nós.